Olá, sejam muito bem-vindos ao Hoje News. A pandemia afetou todas as áreas da nossa vida, principalmente a saúde e a economia. Devido às restrições impostas para combater a propagação da doença, muitos sonhos precisaram ser adiados, incluindo aqueles relacionados a shows, teatro, casamento, batizados e aniversários. O setor de eventos é um dos que mais tem sofrido com toda essa crise. Músicos, artistas, cerimoniais, casas de buffet e tantos outros estão vivendo sob incertezas. A vice-presidente da Associação Brasileira de Empresas e Eventos, Fernanda Cury, vai falar mais a respeito disso e tirar algumas das nossas dúvidas relacionadas a esse tema. Fernanda, muito obrigada por ter aceito o convite. Seja bem-vinda ao programa. Obrigada, Juliana. Obrigada pelo convite. Estamos aí à disposição para falar um pouquinho dessa área, que como você mesmo disse, foi bastante, né, uma das áreas do setor mais impactado que tivemos nessa pandemia. Fernanda, como você avalia os prejuízos para o setor de eventos de Goiás devido à Covid-19? Rejuízos grandes, Fernanda. Nós hoje representamos 52 segmentos na cadeia do setor de turismo e estão todos inativos. Para você ter uma noção, nós já passamos de um ano e três meses parados e com isso toda a cadeia, as empresas que foram faladas aí, não só no segmento de eventos sociais, como eventos empresariais, estão parados com suas atividades suspensas. Um prejuízo enorme, um prejuízo para a cidade, para o Estado, que poderia estar aí faturando, pelo menos nós levantamos 350 milhões que poderia ter entrado para os cofres e que não entrou. E dinheiro novo, porque são pessoas que vêm de fora para poder gastar aqui nos eventos, nos congressos, né, os próprios casamentos e que deixou-se de receber, né, recolhimento de impostos. Então, a gente está com o setor bastante ferido, muitas empresas fechadas, muitas empresas suspenderam as suas atividades, espaços de eventos realmente não puderam mais atuar, né, e empresários aí, no total desespero, é isso que eu posso te dizer nesse momento. Fernanda, e levando tudo isso que você falou em consideração, quais são as estratégias adotadas desde o ano passado para enfrentar essa crise? Bem, as estratégias ficam até difíceis e eu creio que desde o ano passado nós lutamos muito sobre a forma como o governo poderia nos auxiliar, como nós empresários mesmo poderíamos fazer dentro disso, só que, assim, nós tivemos linhas de créditos que foram oferecidas, mas que infelizmente não atendiam as nossas expectativas, por quê? A carência não condizia com o que você, né, com o retorno esperado da nossa área, da nossa categoria. Então, não adiantava a gente ter linhas de crédito, sendo que a carência era três, quatro meses, cinco meses e a gente sabia que isso não iria retornar. Estávamos esperançosos que este ano voltaríamos, né, a trabalhar e infelizmente até o momento a gente não tem. Tive a oportunidade do ano passado de estar na reunião do COI para fazer a defesa junto ao retorno dos eventos. Nós conseguimos isso em outubro, que foi a retomada para 150 pessoas, mas não deu tempo nem de executar para poder ver o que resultado nós teríamos. Então, nós tentamos, junto da categoria, primeiramente um se ajudar ao outro, alguns foram para eventos virtuais, mas tem muitos eventos que não conseguem, né, atuar. A gente está falando de uma atividade envolvida em empresas organizadoras de eventos, empresas de equipamentos, tradução, né, casas de festas, bifês. Então, é toda uma cadeia que se um não trabalha, o outro também não consegue trabalhar. Então, a estratégia nesse momento, né, foi, primeiro, buscar uma nova alternativa. Muita gente migrou da sua área de eventos, né, nós tivemos pessoas que deixaram de acreditar da área porque não sabiam o que ia acontecer, né, e a gente não sabe se vão retornar quando tudo isso acabar. E até porque o mercado, nada, ele vai seguir para outro caminho. Então, é difícil falar de estratégia para um setor que não tem esperança de retomar tão cedo. 2021, para a gente, já está sendo um ano meio que perdido, sem ser programado. Foi o que eu disse para o prefeito, o que eu disse para o governador. Um evento não se faz de um dia para o outro. Você planeja um casamento para um ano, dois anos, você planeja um congresso para até três, quatro anos, e quando isso fica nessa incerteza, você não consegue dar essa esperança, esse direcionamento de que estratégia a gente vai tomar daqui para frente. Então, é muito difícil, jornada, é uma área que está muito impactada, que tem repensado se eu atuo em evento social, se eu posso trabalhar com empresarial ou não. Então, uma das coisas que eu queria até deixar claro aqui é que a gente tem dois pontos. Nós falamos de eventos empresariais e eventos sociais. Quando a gente fala de evento social, festas, casamentos, batizados, formaturas, há um público diferente para isso. Eu entendo que, às vezes, a parte da aglomeração fica um pouco mais forte. Mas, quando se fala em evento empresarial, a gente consegue ter um controle maior dos protocolos mesmo, maior segurança. Então, a gente tem tentado balizar isso junto com as estratégias para o futuro. Fernanda, muito bacana você ter tocado nesse ponto da cadeia, porque eu tenho amigos e amigas que trabalham na área da beleza. São maquiadores, maquiadoras, cabeleireiros, né? Que se veem, assim, extremamente prejudicados por conta de todo esse vai, não vai, dos eventos para muitas pessoas. Ao mesmo tempo que a gente pode contar com um grande número de pessoas, chega no mesmo momento, né? Por causa do decreto e já tem que diminuir. Então, realmente, na minha opinião, como você falou, é realmente uma das áreas mais afetadas e está sendo muito difícil, Fernanda. Eu tenho observado isso de perto também. É, sem falar que esse planejamento, o evento é planejamento. Então, quando você diz que num decreto você está liberado para 150, como foi agora para eventos sociais, todo mundo se planeja. Aí, daqui a uma semana, 15 dias, né? As análises que tem dos protocolos, dos decretos, você, de repente, reduz para 50%. Então, um casamento que estava preparado para 150, como é que você agora vira e fala, não, eu só posso fazer para 75%, né? Como é que você, dentro de um... Hoje, não. Os eventos empresariais, eles estão liberados, né? Vai ser feito desde que tenha um distanciamento de 2,25 metros por... A cada pessoa. Mas, mesmo assim, em contato com os centros de convenções, com as casas de eventos, ninguém consegue falar, como é que eu vou fazer um evento, sendo que eu não sei se daqui tantos meses, se vier aí uma nova onda, ou se tiver um novo decreto que proíbe fazer um congresso, como é que eu faço com tudo que está reservado? Então, a mão de obra que é contratada para um evento, como você disse, é o cabeleireiro, é a maquiadora, é a recepcionista, é o garçom, hoje eles não têm nenhuma perspectiva de trabalho. Estão migrando para outras áreas porque é um setor que não tem... A gente não consegue ver uma luz no fim do túnel tão cedo. Fernanda, e existe uma estimativa relacionada ao tempo que o setor pode demorar para se recuperar? É, uma pergunta difícil. A gente sempre teve muita esperança que retornasse, mas para voltar mesmo ao normal, ao que era, que eu digo assim, de termos, os eventos, a gente considera aí pelo menos uns dois anos pela frente. Muita gente que, ou que fechou, que reduziu a sua estrutura, ela, para retomar, muita gente que demitiu, fecharam as empresas e o mercado não nos sinaliza quando isso retorna. Os nossos eventos, os nossos congressos estão todos adiandos para 2022, 2023, então se a gente considera 2020 para isso, eu estou falando de três anos. Então, para o empresário segurar isso, sendo que esse setor de eventos, eles não têm uma estabilidade, porque eventos são coisas aleatórias, apesar de ser uma cadeia que representa hoje 8% do PIB brasileiro. Então, é uma área que mais emprega dentro de todos os setores. E isso deixa a gente sem saber, assim, quanto, mais ou menos, quanto tempo. Mas você pode ter certeza que, no mínimo, dois anos para a gente voltar a se reestruturar. Como a gente estava conversando agora há pouco, Fernanda, o antigo decreto permitia até 150 pessoas em um mesmo ambiente. E o que entrou em vigor nessa semana permite até 75. O que as pessoas que já marcaram as festas devem fazer? Complicado, né? Adiar, a gente fala de um sonho, os casamentos, os eventos, os batizados, enfim. Se você adia, você está adiando o sonho. Ou vai ter que se adaptar a essa nova regra, esse decreto de dizer para os convidados que vai ter que reduzir, porque ir contra o decreto é complicado. Eu entendo o papel do governo estadual, municipal, da preocupação. Mas quem hoje já se preparou é se readequar ou alterar as datas. Os locais têm sido sensíveis a isso. Se os prestadores de serviços que são contratados têm tido essa sensibilidade para negociar uma nova data. Ou se não, realmente, quem quer muito fazer vai ter que usar dessa criatividade de fazer um evento um pouco menor, infelizmente. Fernanda, e quais conselhos você daria para esses profissionais que estão sendo tão prejudicados durante todo esse período pandêmico? Ter resiliência, eu acho que é uma das características que a gente está mais trabalhando entre nós, profissionais de eventos. Ter muita esperança, né? Eu sei que isso não traz negócio, mas quando a gente está com a mente positiva, quando a gente está junto com os demais, com outros parceiros, acho que isso nos traz uma força. Isso vai nos ajudar a passar esse momento difícil que está para todo mundo. O que a gente pede para as autoridades é que olhe com carinho a nossa área, assim como as igrejas voltaram, as escolas, os clubes, outros locais já retornaram. Que os eventos também sejam considerados dessa forma, mesmo que sejam de lazer ou de empresarial. E que as pessoas que trabalham nessa área tenham fé, permaneçam firmes. A gente vai voltar, vai demorar um pouco. Repense a sua forma de trabalhar e creia que nós teremos aí um futuro melhor. Os eventos voltarão de outra forma, então precisa ter visão do que está acontecendo para o nosso mercado de eventos, que vai voltar de uma forma híbrida, né? Não só digital, mas presencial também, né? Mas vai mudar. Então a gente precisa se preparar para isso. Então quem está fora ou está sem trabalhar, vá buscar conhecimento, vá entender o que o mercado não espera daqui para frente. Fernanda, muito obrigada pela sua participação. Eu tenho certeza que foi de grande valia para nós que estamos te escutando aqui no estúdio e também para quem está nos assistindo. Muito obrigada mesmo, viu? Imagina, obrigada eu. Esperamos que a gente tenha notícias boas aqui para frente, né? Que a nossa área também possa olhar para trás depois e ver, nossa, passou e agora a gente consegue seguir com sucesso. Obrigada pela oportunidade. Se Deus quiser, até breve. O Hoje News vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Lembrem-se, tenham fé, creiam em Deus. Todo esse momento difícil vai passar. Até breve.